E o Ministério do Desenvolvimento Regional entregou mais uma obra. Eu estou falando do novo terminal de passageiros Isidoria, em Goiânia, Goiás. E o nosso ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, foi pessoalmente fazer uma visita técnica às obras de duplicação de 25 km lá na BR-153, aqui no estado de São Paulo, próximo à cidade de São José do Rio Preto. Fala pessoal, segundo aqui no Mifra. Estamos indo ao interior de São Paulo, ali em Badibacite, a José Bonifácio, onde nós estamos duplicando ali quase 25 km da BR-153. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você não está inscrito, já inscreva-se para você sempre ficar atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. E é muito importante que vocês compartilhem o nosso vídeo e, principalmente, deixe um comentário, pessoal. Nem que for um joinha ou uma bandeirinha do Brasil para dar mais relevância aqui na plataforma. E também, pessoal, para você ser um patrocinador do nosso trabalho, a nossa chave Pix está aqui no cantinho, que é a nossa chave e-mail, que é marciorribeirovlog.gmail.com. Estamos precisando muito da sua contribuição, porque, infelizmente, a plataforma, além de cortar a relevância dos nossos vídeos, cortou também mais de 60% da nossa monetização. Por isso, eu peço encarecidamente a todos vocês que puderem contribuir, contribua através da chave Pix, tá ok, pessoal? Vamos então para a nossa primeira atualização, pessoal. O nosso ministro Daniel Ferreira, do Ministério do Desenvolvimento Regional, ele foi para Goiânia, Goiás, pessoal, pois é, fazer a grande inauguração de um novo terminal de passageiros, chamado Terminal Isidória. Confira agora. A inauguração do Terminal Isidória permite que a população de Goiânia e Goiás conte com mais qualidade, segurança e conforto no transporte público. A estrutura faz parte da implantação do sistema de BRT na cidade e vai aumentar um total de 1 milhão e meio de pessoas por mês. Eu sou moradora aqui há uns 50 anos e a gente já passou um mau bocado, né? Eu acho que para a nossa futura geração, isso aqui vai ser tudo de bom, gente. Muito conforto, né? Para uma cidade que vem agora, que precisa deslocar daqui para outros bairros, mesmo para o centro, né? Eu quero falar dos motoristas. Cada motorista, quando ele sai para trabalhar, quando ele entra no ônibus e faz o seu trabalho, ele ajudou a construir o Terminal Rodoviário, onde ele vai passar todos os dias. Ele contribuiu para a melhoria da mobilidade urbana do município, ele gerou renda para a família dele e ele pagou pela obra o recurso do trabalho dele. E isso aqui, de longe, não é só transporte, isso aqui não é só mobilidade urbana, isso aqui humaniza relações familiares. Eu acredito que é só melhoria para a gente, para o nosso setor. Bom, e o nosso ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, pessoal, veio fazer uma visita técnica às obras de duplicação de 25 quilômetros da BR-153, aqui no estado de São Paulo, no interior, próximo à cidade de São José do Rio Preto. E também ele visitou a usina de asfalto, aquele CBQ, que é mais conhecido como concreto, betuminoso, usinado a quente. Confira agora com ele. Fala, pessoal, segundo aqui no Mifra. Estamos indo ao interior de São Paulo, ali em Badiba City, a José Bonifácio, onde nós estamos duplicando ali quase 25 quilômetros da BR-153. Duplicação importante, que vai trazer segurança e eficiência para quem trafega ali no interior de São Paulo em direção aos portos. Fala, pessoal, estamos aqui no interior de São Paulo, aqui pertinho de São José do Rio Preto, nessa obra, então, de 25 quilômetros de duplicação da BR-153. Aqui o trabalho hoje é no dispositivo de drenagem, dia de chuva, fugindo aí a média da última semana, mas mesmo assim, vamos continuar essa visita técnica, com a duplicação importante. Em 25 quilômetros, vamos desafogar o trânsito, trazer segurança para quem está transitando aqui na BR-153 em São Paulo. E a gente, quando está falando de infraestrutura, nós estamos falando de empregos também. Só nessa obra, são 200 empregos gerados, a gente tem visto aí essa escalada do emprego dos últimos meses, com quase 1 milhão e 300 mil empregos em apenas 6 meses. Vamos avançar? A infraestrutura é também uma agenda social. Aproveitamos que a chuva dê uma trégua, viemos aqui acompanhar, então, a usina de asfalto. A gente produz aqui o CBUQ, que é o concreto betuminoso de usinado quente. Esse é o pavimento para impermeabilizar, então, a rodovia e garantir, sobretudo, qualidade para quem trafega aqui. Juntando todas as camadas, são mais de 20 centímetros de pavimento, que mostra aí o cuidado com a obra pública, para que nós possamos ter, então, um pavimento trazendo segurança, eficiência para quem trafega aqui. Boa tarde, abraço! Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não está inscrito, já inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha, hein, pessoal, que ajuda muito os nossos vídeos. E para você ser um patrocinador do nosso trabalho, pessoal, a nossa chave Pix está aqui no cantinho, que é o nosso e-mail, que é marciorribeirovlog.com E também vocês podem adquirirem as nossas camisetas, pessoal, através desse WhatsApp, ou o link do nosso site está aqui na descrição do nosso vídeo, beleza, pessoal? E os nossos novos amigos do canal, Lucas, Samuel, Severino, Alexandro, Everton, Zé Jamba, Mauro Alvarenga, Fragamelo, Edilson Pires e Jorge, meu, muito obrigado pela confiança em nosso trabalho, beleza, pessoal? Então é isso por enquanto, Márcio Ribeiro fica por aqui, e até o próximo vídeo. Tchau! Olha só, pessoal, olha o Mito 2 aqui, hein? Eduardo, hein? Valeu, Eduardo? É isso aí. Ministro Tarciso, posso dar uma palavrinha só para o senhor? O meu canal, Márcio Ribeiro Vlog, a gente fala sobre infraestrutura, 100% infraestrutura lá, desde o começo, e eu quero parabenizá-lo aí, o senhor, pelas obras, aquelas que estavam abandonadas 10, 20, 30 anos, a fonte da Burnan ficou bem conhecida, e também é da R163, senhor, show de bola, hein, Tarciso? Não, vamos esquecendo que eu vim ao Norte Sul. Exato, Norte Sul. Estava lá abandonando bastante tempo também. Exato. Mas graças a Deus que está a coisa certeita, e agora vamos fazer aqui em São Paulo também. Show! Obrigado, viu, Tarciso? Valeu, obrigado. Ó, governador, hein? É isso aí, pessoal. Show! Olha, pessoal, estou aqui com o vice do Tarciso, Felício Ramut. Gostaria de falar agora uma palavrinha aqui para os nossos seguidores? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje o dia vai ser bastante intenso, junto com o presidente, com o Tarciso e com o Bartosz. Beijo vocês lá, na arena, presidente. Show! Vamos lá! Deu! Dá um joio aqui com o pessoal aqui. Valeu, presidente! Deus abençoe! Legal, né? Vocês não têm noção como eu estava nervoso e a câmera tremendo aí. Desculpem aí pelas imagens, tá? Mais um nervoso ali tomou conta.